E aí galera, tudo beleza? Moto M. O aparelho foi apresentado recentemente pela Lenovo barra Motorola, Lenovo Aurora, não sei o que dizer. Foi apresentado para o mundo a partir da China, um site oficial da China. Bom, o que é que tem de mais nesse aparelho para eu falar para vocês? Bom, aparentemente o aparelho é realmente idêntico ao Moto G4 Plus. É muito semelhante assim, principalmente quando você visualiza ele de frente. Esse é o aparelho que vocês estão vendo aí através da foto. E o que é que tem de diferente nele? Bom, nas especificações ele não tem nada de tão semelhante assim, né? Parece ser o Moto G4 Plus com corpo de metal. Ele é todo metalizado, como vocês podem ver. Tem 4 GB memória RAM, processador da MediaTek, não processador Snapdragon, como o que leva o Moto G4 Plus, por exemplo. E o sensor de impressão digitais, como vocês podem ver, não está na parte frontal e sim foi levado para a parte traseira do aparelho. E fica aí localizado bem abaixo da câmera. Claro, os últimos aparelhos que temos visto que foram lançados com o sensor de impressão digitais, ou ele está aqui na parte frontal, abaixo aqui no botão onde deveria ser um botão central, ou então está localizado na parte traseira do aparelho. Só que a Sony resolveu ser a diferentona, colocou o botão exatamente no mesmo lugar do botão de desbloqueio aqui na parte lateral do smartphone. Eu particularmente acho que é o melhor local para se localizar o sensor de impressão digitais. Porque quando você já pega o celular, você já pega o seu dedão e já fica aqui. Então se você colocar o sensor de impressão digitais exatamente onde é o botão de desbloqueio, já fica muito bem localizado e até dá mais espaço para o smartphone. Não fica uma coisa feia aqui na parte frontal, ou na parte traseira ele fica elegante, mas na parte frontal eu não gosto. Eu particularmente acho feio. Inclusive o Moto G4 Plus e o Moto Z que tem esse botãozinho aqui, na verdade nem é um botão, é só o sensor mesmo. E que eu particularmente não ficou bem desenhado assim, um quadradinho, né? O aparelho tem todas as bordas arredondadas e de repente tem um botão aqui bem quadradão. Eu realmente não gostei. Bom, vamos falar sobre outros detalhes técnicos do aparelho, né? Estou aqui com a lista da publicação que eu fiz lá no site sobre o aparelho. O Moto M, inclusive, ele tem uma bateria de 3.050 mAh. Também outra semelhança com o Moto G4 Plus que tem uma bateria de 3.000 mAh. Só tem do 50 a mais aqui no caso do Moto M. E outros detalhes técnicos do aparelho é que ele roda o Android Marshmallow, ele já deveria vir com o Android 7, né? Nessa altura do tempo, lançar um aparelho quase no penúltimo mês do ano e ainda não lançar um aparelho com o Android 7.0 já é uma falha. Embora, como a Lenovo adota um sistema mais limpo do Android, provavelmente esse aparelho vai sim, com certeza, receber um Android 7.0. A tela é Full HD de 5.5 polegadas, o processador, como eu já falei, MediaTek. Só que esse é um MediaTek Helio P15 Octa-Core de 2.2 GHz. Então, não é um processador fraco, não, porque a frequência dele de 2.2 GHz já é muito top. A GPU é uma Mali T860 MP2, 4 GB de maior arranque, deve dar conta do recado aí, deve deixar uma porrada de aplicativos abertos aí. Então, você provavelmente não vai ter problema com isso, mas eu estou falando que você provavelmente não vai ter problema com isso. Eu nem sei se o aparelho vai ser lançado aqui no Brasil, até porque eu não vejo muita necessidade de lançar o Moto M aqui no Brasil. Tendo opções como aparelhos da Lenovo, com a marca Lenovo, além dos aparelhos com a marca Moto, que é o Moto Z Play, que é um aparelho intermediário avançado. A linha Moto G4, que é o G4 Play, o G4 Plus e o G4, a versão tradicional. Então, tem três opções aí para quem quer optar por um aparelho mais intermediário ou até mesmo um intermediário avançado. Então, não vejo por que lançar o Moto M aqui no Brasil. Embora ele esteja algumas diferenças, como o sensor de impressões digitais na parte frontal, um acabamento mais premium, um acabamento em metal. Então, se ele acabar sendo vendido aqui no Brasil, a galera realmente vai ficar na dúvida se vai pegar esse aparelho porque ele tem um acabamento de metal e vai ser um pouquinho mais caro. Ou vai optar pelo G4 Plus, por exemplo, que tem um acabamento em plástico, a capinha removível, a capinha traseira. Embora a bateria não seja removível. Então, continuando aqui com outros dados das suas especificações, ele tem 32 GB de armazenamento interno. Câmera principal de 16 MP com flash dual-tone. Frontal de 8 MP. Uma câmera um pouquinho melhorada aí, se comparado com o G4 Plus, que tem uma câmera frontal de 5 MP. Suporta o 4G LT, a bateria, eu já falei, que é de 3.500, 3.050 mAh. Claro que tem um Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Só que esse também tem a conexão USB Type-C. O G4 Plus vem com USB normal aí. Então, esse USB Type-C vai ser tendência agora daqui pra frente, né? Todos os aparelhos estão vindo aí com essas melhorias. Então, com base nessas especificações técnicas, ele se parece muito com o G4 Plus. Não há muita necessidade de trazer ele aqui pro Brasil. Mas, sabendo sim que ele tem muitas diferenciações, né? Como o sensor na parte traseira, pra quem não gostou do sensor na parte frontal do G4 Plus. A câmera frontal um pouquinho melhorada, com mais megapixels. Embora eu acho que, no final das contas, não vai ter muita diferença entre um e outro. A câmera principal também é muito semelhante. O processador já é um MediaTek, né? Que provavelmente deve baratear o aparelho ainda mais se for lançado aqui no Brasil. E ele está sendo lançado lá na China por aproximadamente 300 dólares. O que na conversão para o real aqui no Brasil dá algo bem próximo de mil reais. Se não, mil reais ou um pouco mais. Mas, como sabemos que inclui taxas e outras coisas, um bocado de impostos. Ele passa a custar aqui no Brasil, no máximo, 1.500 reais. E essa é a verdade. Bom, até agora nada oficial sobre o lançamento desse aparelho fora da China. Para qualquer outro mercado em torno do mundo ou até mesmo aqui no Brasil. Mas, se houver algum anúncio do aparelho aqui no Brasil, vocês ficaram sabendo através do blog. Acompanhe. O link está na descrição do vídeo. Meusmartphone.com E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. E até a próxima. Tchau.